Olá, eu gravei um vlog dessa madrugada, né? Mostrando a vocês a nossa noite. Os meus príncipes estão aqui assistindo o Gustavo na TV. E assistam aí que eu vou mostrar pra vocês como que é uma madrugada com o cole e calma, tá bom? Então, antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, o que tem que fazer, Alexílio? Deixar o like e inscrever no canal. Isso mesmo, vamos lá? Vestir roupinha, né? Agora, né? Fazer massagem na barriguinha. Mamãe já fez a massagem. Mamãe já fez a massagem. Mamãe já fez a massagem. Agora vesti a roupinha. Macacãozinho bem quentinho. Vamos vestir o macacãozinho, ó. É, mamãezinha. Um macacãozinho. Vestir o macacãozinho. De sapinho. É, mamãe. Já vai mimir, sabe? Mamãe já vai fazer mimir. É, mamãe já vai fazer mimir. Já vai mimir, sabe? Mamãe já vai manachar, já vai ninhar. Já vai, menina, já? Mamãe já vai mamar pra menina. Já vamos tomar o precol, porque agora você vai mamar. Cinco gotinhas, que é vinte minutinhos antes de mamar. Apesar que você já mamou, mas você mamou um pouquinho. Não, meu filho, com licença, rapidão. Acosta a porta pra mamãe. Agora, esse aqui. Esse aqui é o que eu falei pra vocês, que é o imitação do coliquito, do colical. Um, dois, três, quatro. Quatro gotinhas. Quem quiser também, a forma é só me falar que eu mando a foto. Agora, passar perfume. O perfume tá acabando, ó. O que eu uso aqui em casa, ele fica cheiroso pra mim mesmo. Comprei o perfume é pra mim, poder sentir o cheirinho. Todas as vezes que eu dou banho nele, eu passo. Não tem dó de perfume. mais que eu sou consultora? Eu gosto dele cheirosinho, pra quando eu vou pegar ele, sentir o cheirinho de cangote. Agora, a mamãe vai pentear o cabelinho. Mas tem que, tem que ficar bonitinho também. Mamãe, pra pentear? Mamãe, faz como? Mamãe, filha, neném? Assim. Pra poder pentear. Porque aí, mamãe penteia aqui atrás. Eu não gosto não, mamãe, mas é o jeito que mamãe faz. É o jeito que mamãe faz. É o jeito que mamãe faz. Ficou tudo bagunçado o cabelo. Mamãe lavou o cabelo agora, tá tudo bagunçado. E agora, o que que eu vou fazer? O que você não gosta, o que você detesta, colocar negócio no nariz. Agora é a hora da verdade. Agora é a hora da verdade. Eu não gosto, eu choro. Mamãe, eu não gosto, mamãe. Mamãe, não faz isso comigo. Mamãe, não faz. Mamãe, faz isso comigo. Mamãe, eu não gosto, mamãe. Vem, mamãe. Ponto, mamãe. Vem, até acabou aqui. Vou puxar o outro. Você fica filhando, mamãe. Vem, até acabou. O que é isso? 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 O papai falou que tinha copô. Tem nada de copô. Bem, pessoal, agora é 11 horas. E eu já vou organizar ele pra dormir E eu também já vou dormir Dormir não, deitar, né? Eu vou dar uma mazinha pra ele agora E vamos ver que hora que ele acorda, tá? Então aqui, ó, pessoal Esse aí é meu bebê, fingindo que tá dormindo, tá? Meu marido tá com o meu bebê ali Colocando pra rotar E nós agora vamos dormir, tá? Falta 15 pra meia-noite Então vamos ver como que vai ser a nossa madrugada Vai pegar essa cobertinha, meu filho? Então até daqui a pouco Espero que só daqui 5 horas Vamos ver, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Agora são 5 horas da manhã Já corretou de novo Resulgando Eu achei mais fácil colocar no peito logo Eu tô cansado, vou sentar assim na cadeira Você vai no lugar, eu já não dou conta Achei mais fácil colocar no peito do que Tentar me dar isso Porque ele leva muito mais tempo Vamos ver quanto tempo ele vai ficar aqui Vou deixar de derramar aqui do peito Agora é 5 e 18 Vou fazer ele dormir Aqui do meu lado Ele mamou, arrotou Possivelmente Lá pra 5 e meia ele dorme Vou lindar ele um pouquinho E logo termina por aqui, gente Porque a próxima vez que ele acordar Já vai ter amanhecido E é isso Coincidentemente No dia que eu não tomei o remédio do estômago Ele não deu nenhum pinto de trabalho Amanhã eu não vou tomar de novo Ai, é difícil, viu? Não chorou Ele geralmente Quando ele tá bem Ele acorda só duas vezes Só pra mamar Mama, arrota e dorme Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado Como eu falei Se vocês quiserem a receita Né? Do Do remédio Vocês deixem nos comentários Que eu mando por e-mail, tá bom? Obrigada Tchau, tchau